O programa Mais Médicos já selecionou cerca de 900 profissionais formados no Brasil para trabalhar em 400 cidades do país. A região Nordeste é a que vai receber o maior número de profissionais. Os médicos que ainda querem participar do programa têm até esta quinta-feira para decidir em qual município querem trabalhar. O Mais Médicos foi criado para melhorar o atendimento no SUS. Marcelo é médico e trabalha há cinco anos no núcleo rural Pipiripau, que fica a 60 quilômetros de Brasília. Cerca de 5 mil moradores vivem na região, a maior parte pequenos agricultores. De segunda a sexta-feira, Marcelo sai de Brasília para atender no posto de saúde da área rural. Faz cinco anos que eu estou trabalhando nesse mesmo lugar, nessa mesma comunidade. conheço todo mundo, todo mundo me conhece e é uma coisa, assim, conforme eu disse, muito gratificante e eu não me canso. Eu venho para cá com muita alegria e o tempo passa rápido, eu fico aqui atendo, se necessário for, 40, 50, 60 pacientes, não importa. E para incentivar a atuação de médicos nas periferias das grandes cidades e no interior do país, assim como faz Marcelo, foi lançado em julho o programa Mais Médicos. O balanço da primeira etapa de seleção foi divulgado nesta terça-feira e mostra que 938 médicos vão trabalhar em 404 municípios, incluindo áreas indígenas. O número representa 6% do total de 15.460 vagas solicitadas pelos municípios. Esses médicos, em 15 dias de seleção, para municípios que não tinham médicos, não tinham nas suas unidades da saúde, significarão 4 milhões de brasileiros que passarão a ser atendidos por médicos a partir do dia 1º de setembro e que não eram atendidos. Mais da metade dos médicos, 51,8%, vai atuar em periferias das grandes cidades e regiões metropolitanas, 48,1% em municípios do interior e cidades carentes. A maior parte dos médicos, 58,42%, são homens. Quase a metade, 47,2%, jovens. E a grande maioria, 74%, concluiu a graduação nos últimos 10 anos. Os médicos que fizeram a escolha dos municípios em que desejam trabalhar, mas que não homologaram a inscrição, vão ter uma nova chance de participar do programa. Eles têm prazo até quinta-feira para indicar seis opções de cidade, em ordem de prioridade, em que desejam atuar. Os profissionais que se formaram no exterior têm também até quinta-feira desta semana para escolher os municípios que desejam trabalhar. Os médicos brasileiros vão ter prioridade no preenchimento das vagas. As remanescentes vão ser preenchidas por estrangeiros. É evidente que os municípios brasileiros estão demandando 15 mil vagas para médicos onde tem unidade básica, saúde pronta, capacidade instalada pronta, equipe pronta, que só falta o médico para melhorar o atendimento de população. Até o final do processo, neste primeiro mês, nós saberemos quantas vagas serão ocupadas por médicos de outros países, que afirmam outros países. E agora, na seleção de 15 de agosto, vão buscar preencher ainda mais essas vagas, usando de todas as estratégias possíveis para trazer médicos para o Brasil. Em primeiro lugar, os médicos brasileiros, as vagas não ocupadas para trazer médicos de outros países. Eu, particularmente, gostaria que os médicos, as faculdades de medicina do Brasil, em geral, o pessoal passasse a se interessar mais pela atenção primária e por uma medicina mais preventivista do que curativista. Eu acho que talvez a gente conseguiria melhores resultados, assim, e a menor prazo, sabe, na nossa saúde. Os profissionais selecionados pelo Mais Médicos começam a trabalhar no início de setembro e vão receber uma bolsa de 10 mil reais, mais ajuda de custo, além de especialização em atenção básica durante os três anos do programa. A relação dos municípios que vão receber os médicos está no site do Ministério da Saúde.